Quantas mágoas vejo eu São águas vindas do céu Que minhas mágoas consolam São águas vindas do céu Que minhas mágoas consolam Em nossas trocas de olhar Perguntas que vou fazer Em nossas trocas de olhar Perguntas que vou fazer Tu respondes sem falar Eu oiço só por te ver Tu respondes sem falar Eu oiço só por te ver É por isso que agradeço O olhar que Deus te deu E é por isso que agradeço O olhar que Deus te deu E que nem eu vejo e não esqueço São mágoas vindas do céu E que nem eu vejo e não esqueço São águas vindas do céu Eu oiço só por te ver E que nem eu vejo e não esqueço O que é oiço só por te ver E que nem eu vejo e não esqueço